Você quer conversar com o Bicinho? Ó, o Bicinho, você quer conversar? É? Conversa então com o Bicinho. Fala com o Bicinho, fala. Bicinho. Cobiço. Oi, Bicinho. Conversa com o Bicinho, filho. Bicinho, o Bicinho tá ali, ó. É? Ai. Conversa. Oi, Soluxos. É? O que que tá olhando pra lá, filho? Hum? O que que tem ali? O que que tem? O quê? O quê? Mais atividade, é? Ó, ó o Bicinho, ó. Ó o Bicinho. Ó o Bicinho. O Bicinho tá aqui. Ó o monstro. Ó o monstro, filho. Olha que legal você olhando pro Bicinho. Viu? Olhando pro Bicinho. Ó esse Bicinho. Ó esse Bicinho faz barulho, ó. O Bicinho. É? Ai. Bicinho. Opa. Oi, Bicinho. Oi, Bicinho. Oi. 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 O que mais que você quer dizer? Pros telespectadores. O que que você quer contar da sua vida? O que que você quer contar da sua experiência de um meizinho de vida? O quê? Hum? Conta? Conta pra gente isso. O que mais? Opa. 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 Ah. Pessoal. Pessoal. Opa. Pessoal. Pessoal. Tchau, tchau.